O funcionário chega, coloca o dedo indicador em um aparelho que reconhece a impressão digital e na mesma hora os dados são registrados em um computador central. O custo da tecnologia? Aproximadamente 7 mil reais com equipamentos e programas. Para as empresas, o ponto digital foi uma inovação e que agora será controlada de perto pelo Ministério do Trabalho. Suzy administra uma empresa com mais de 100 funcionários e que já está adequada à nova tecnologia. Apesar do gasto extra, o sistema foi aprovado por ela. Para nós não mudou nada, sempre somos muito transparentes com os funcionários. Então assim, agora mais transparente ainda. Todas as empresas que funcionam com o ponto eletrônico precisam se adequar à nova legislação que prevê a entrega diária de um comprovante dos horários trabalhados pelos empregados. É uma garantia para futuras ações na justiça, mas que vem gerando polêmica. Cada equipamento precisa imprimir os registros em papel com durabilidade de até 5 anos. O que na prática pode não acontecer. Nós trabalhamos na parte da ecologia aqui na empresa e está todo dia gastando papelzinho. A gente sabe que é difícil ficar guardando, até porque é um papel térmico também. Será que ele tem essa grande validade de 5 anos? Isso são grandes questões que estão sendo abordadas. Além da praticidade para o trabalhador de apenas colocar um dedo e ter a presença no trabalho registrada, o ponto eletrônico, segundo especialistas, tem uma outra vantagem. Como o aparelho é lacrado, todos os dados aqui armazenados não podem ser manipulados. Uma segurança a mais para o trabalhador. Antes, quando era reclamado pelo funcionário a questão de hora extra, a empresa de certa forma tinha acesso a possivelmente manipular aqueles dados, então ele já dava ganho de causa para o funcionário. E hoje o sistema é mais fechado, mais restrito, não permite esse tipo de alteração. A medida é polêmica, tanto que algumas entidades ligadas às indústrias querem anular a obrigatoriedade da instalação do novo ponto. O problema está no custo elevado do equipamento, nas condições pedidas pelo Ministério do Trabalho. Outros programas poderiam fazer o mesmo registro, custando bem menos. Hoje no mercado a gente tem muitas outras opções de sistemas de pontos e também de equipamentos mais baratos para serem implantados dentro da empresa com a mesma utilidade. Com ou sem polêmicas, todas as empresas têm o prazo até o dia 21 de agosto para implantar o novo sistema. Caso contrário, podem sofrer penalidades, como aplicação de multas.